Música Música Olá, bem-vindos mais uma vez, estamos com a Eva Rap Diva e o KJ, bem-vindos ao programa, bem-vindos ao programa, como é que estão, está tudo bem? Está tudo ótimo, infelizmente. Tu estás com um comando, K? A. A, é o meu. É o teu. É o meu. Olha, eu diminui um bocado o meu. Mas eu também não sei como é que vai. Mas o KJ aumenta sozinho, olha. É assim, eu volto a dizer, isto é daquelas ideias que às vezes nós temos e projetos que queremos fazer e à noite parece tudo interessante, mas realmente não foi a grande ideia. O que é a grande ideia é o projeto, o evento que vai ocorrer, o Jump Around. Exatamente. E vocês estão aqui a falar de quatro pilares da cultura hipópia. Há muita gente que às vezes, eu por exemplo sou um desses, não tinha bem noção da dimensão da cultura hipópia. Às vezes pensei que é só parte da música e esquece outras coisas. O que é para vocês serem baixadores deste espetáculo, serem artistas? O que é que é para vocês este espetáculo? Olha, primeiro convido-te a estar lá, porque vais poder conhecer melhor o hipop se lá fores. Tu e todos os que puderem ir, vai ser na Super Boca Arena, no Porto, dia 26. Podem ir à Ticket Line comprar os bilhetes, antes de mais falar isto. Eu sei que muita gente chega lá, eu recebi várias mensagens... Indisponível, não é? A pensar que estava indisponível, mas... Mas lá embaixo está lá a ver a platã. Algumas bancadas estão indisponíveis, mas ainda temos muitos bilhetes para vender. E basicamente nós vamos ter as quatro vertentes do hipop ao vivo, ao mesmo tempo. É um show, um espetáculo inédito. Vamos ter o grafite ao vivo, o b-boying, o dj-ing e o m-sing ao vivo. Eu sou a host, então eu vou apresentar e vou juntar ali... Para comandar as tropas. No palco. Vais também dizer, era uma ideia se calhar... Era só alguém que tivesse para mim, não é? Ia ser engraçado. Malta para ir para o palco, eu ia dar-lhe só aquilo... E pelo caminho, ao longo do espetáculo, vamos acabar por falar sobre a história do hipop, mas não só falar, mas mostrando. E vamos ter Sam daqui, Mundo Segundo e Sam daqui, vamos ter o Fenix RDC no palco, vamos ter o KJ, vamos ter o DJ Ride, vamos ter vários b-boys, os melhores, alguns dos melhores de Portugal e no grafite também alguns dos melhores de Portugal. O InstaDeal. Exatamente. E as obras produzidas neste evento depois são leiloadas para uma instituição, certo? Exatamente. Quem pensou neste conceito foi a Mariana, é uma mulher, o hipop também começou com uma mulher, a irmã, a Cindy, o DJ começou o rap e nisto vem o hipop, foi tudo por causa de uma mulher, então este espetáculo também foi pensado por uma mulher e ela é uma pessoa que gosta muito de fazer atividades solidárias, etc, e nós também, então sim, todas as obras que saírem do espetáculo vão ser leiloadas e dadas por uma instituição que precise, e se houver alguma instituição aí que precise e que quer, é só contactar. Mais de jovens, ligadas mais aos jovens que... Sim, é mais para jovens também, para ajudar mais a comunidade mais próxima que consome mais hipop. Do público-alvo, não é? Já, exatamente. E vocês os dois são dois embaixadores, representantes, muitos grandes representantes do hipop, do lusófono, e o que é que é para vocês este, o que é que aprenderam, sentiram que aprenderam a organizar este evento? Já conheciam todos os intervenientes? Sim, nós já fizemos uma vez, não é? Já fizemos, em Guimarães, e pretendemos levar este espetáculo a todo o país, se houver mais promotores interessados. O objetivo é corrermos o país com este espetáculo, porque na cultura hipop, e eu vou falar sobre isso no palco, existe algo muito mais importante do que a cena da música, de que estamos aqui a curtir ouvir rap. Existe um mindset da cultura, que acaba a ser pela paz, pelo amor. Um verdadeiro hipopter tem que ter knowledge, tem que ser alguém que estuda, tem que ser alguém educado. que é o que as pessoas não sabem sobre o hipop, mas existem muitas coisas relacionadas com o hipop que nós vamos ensinar com esse espetáculo. E sim, para mim é uma experiência espetacular, porque eu sou do hipop, eu tenho mais anos de vida no hipop do que são o hipop, comecei há mais de 20 anos atrás, então sinto-me bem em poder hoje, com este grande cartaz, com artistas que eu admiro bastante, poder estar a falar sobre o que é o hipop e a fazer alguma coisa por aquilo que tem acontecido nos últimos tempos, que é muita gente ouvir rap, mas não ter contato com a cultura hipop. E eu acho que é nefasto, porque é na cultura hipop que está o coração daquilo que é importante passar no rap. Então, se alguém for do rap, mas não conhecer a cultura hipop, às vezes pode ir contra aquilo que são, né, aquela que é a ideologia, posso assim dizer, do hipop e isso tem acontecido. Então, acho que estamos também, para além de estarmos a fazer um bom espetáculo, estamos a fazer alguma coisa pela cultura hipop. Tu te caste aí num ponto, que é o ponto da cultura hipop e muitas vezes as pessoas não perceberem bem o que é a cultura hipop. Ô capa, eu perguntava-te se tu achas ainda que há muitas pessoas a relacionar ainda o rap com uma mensagem de violência, talvez, violência, entre aspas. Isso acontece, isso acontece, é a mesma coisa com os pitbulls, né, é quase a mesma coisa com os pitbulls, é tipo, tu vês um pitbull e se calhar se não estás habituado a ver um pitbull ou a estar com um pitbull, o que tu conheces daquilo é o que noticiam. Então, normalmente as notícias não te noticiam em coisas boas, isso é bem triste, que é tipo, se eu fizer algo errado, vou noticiar, se eu fizer algo bom para a comunidade, não vou noticiar. Então, a perspectiva que tu acabas por ter do hipop é a mesma que a malta tem dos pitbulls, que é o pitbull morde e se calhar o caniche ao lado morde mais rapidamente, ou seja, se calhar há mais confusão e eu já experienciei muito isso, já organizei festas, o Cascais Rapper organizado por mim pelo DJ Big, etc, e não havia confusões nessas festas e havia confusões nas festas de música eletrónica, por exemplo, e de outros estilos musicais não querendo denegrir, obviamente, aqui a música eletrónica, mas isso acontecia mais noutros sítios do que nas festas de hipop, porque é como a Eva estava a dizer, o hipop parte muito por uma educação, por uma ideologia. De tolerância. Então, se tu respeitas a cultura, tu não vais estar numa festa com essa mentalidade para isso acontecer, até vais ter a mentalidade do não. Mesmo que alguma coisa aconteça, tu vais querer preservar a festa, que é uma festa da cultura. E logo aí já tendemos a tentar quebrar esse estigma que existe, estás a ver? Exatamente. E é interessante, porque por acaso estávamos a falar anteriormente com o Chalcas, é dizer uma coisa que a vertente de intervenção, a canção de intervenção, neste momento, na atualidade, é mais vivida muito na cultura hipópica. É engraçado porque vocês também, acho que é notório pelos nomes que levam também, que querem transmitir essa parte mais séria, mais consciente. Mas o evento em si, como é que se vai organizar? Há o palco, é tudo realizado no palco, há diferentes postos, ou como é que funciona? As pessoas lá em casa... Pronto, por exemplo, o grafite vai estar a ser feito ao vivo e nós vamos ter telas gigantes, as pessoas vão poder ver. No que toca, por exemplo, a questão do DJ, as pessoas não vão ver só o DJ tocar, também vamos ter câmaras para a mesa do DJ em que ele vai estar a tocar e vai ter o seu próprio momento para isso, as pessoas vão poder ver mais de perto. A parte técnica mesmo. Exato. No caso dos B-Boings, a mesma coisa. E depois vai haver uma entrada e saída no palco, entre os MCs, os B-Boings, etc., com uma dinâmica de um espetáculo que está montado, imaginemos um musical, etc., é tudo montado para acontecer no cronómetro ao minuto X, não vai ser uma coisa de que agora canta um e depois temos um intervalo de 10 minutos, canta outro, não. É um espetáculo todo montado e pensado de uma maneira a ter um início e um fim que faça lógica e que acabe por fazer com que as pessoas que saem dali percebam o que é que é o hip-hop com os façadores de hip-hop, não é? Podia ficar eu ali uma hora a falar sobre as histórias do hip-hop. Dar palestra. Dar palestra, também não me importa de o fazer. Mas não será isso. Será um espetáculo ao vivo em que tudo vai acontecer com bastante dinâmica e é um espetáculo acima de tudo, entretenimento, porque também é importante para quem lá for. Então, a mãe, quer dizer, pode ir uma família inteira a assistir a Jump Around, é para um público jovem, porque é o público do hip-hop normalmente. Sim, mas também tens malta que faz hip-hop há 20 anos e que também tem um público mais velho que pode ir até hoje em dia, já vai com os filhos e é um... Não, eu até que chamo de lado a muitas crianças, porque realmente é preciso educar as crianças em relação ao hip-hop, não dá para esquecermos o facto do hip-hop ser o estilo musical mais ouvido no mundo, na atualidade. Então, os pais têm que se preocupar em ter os filhos instruídos em relação ao que é que é o hip-hop, para não irem para a via negativa, que dentro da cultura hip-hop também existe, infelizmente, como há em tudo, até dentro das igrejas, existem... Sim, não é? Sim, claro. Então, é por aí. Este evento é sinal também que o movimento e a cultura hip-hop têm estado a crescer de uma forma abrupta aqui em Portugal. Claro. Vocês acham que a nova escola do hip-hop está bem entregue? Assim, eu, na minha opinião, eu acho que a malta vem fresh e os miúdos têm, de vez, muitos miúdos com muito, muito, muito talento mesmo. mas também, se formos pegar também pelos princípios ideológicos, etc., do hip-hop em si, não é que eles tenham que estudar, porque eu não acho que tu tenhas que estudar aquilo, acho que é importante tu estudares a cultura em que te estás a inserir, mas também compreendo que os miúdos, quando começam a fazer músicas, hoje em dia, principalmente, não é pela cena da cultura do hip-hop, porque querem fazer músicas, e depois, mais tarde, é que se começam a perceber que realmente fazem parte de algo, quando as coisas começam a andar para a frente, é que eles começam realmente a perceber, pá, isto realmente não é só fazer a minha música, isto realmente tem alguma coisa que eu deva saber, e aí começam, se calhar, a ir lá atrás e começam a ver. Eu acho que é um bocado isso também que falta, é a malta interessar-se pelo passado, pela história, pela ideologia, e por todas as componentes, não é? Eu acho que quando perguntas sobre se está bem entregue, eu acho que existem grandes artistas na nova geração do rap, falaste da nova escola do hip-hop, eu sou muito coisinha com as palavras, então, a nível do hip-hop, acho que não, porque acho que o b-boy, o jam, o grafite, estamos todos muito separados nesta geração, eu acho que na geração anterior estávamos todos muito mais próximos, é como se já não fôssemos todos membros da mesma coisa, então, nesse sentido, acho que não, no que toca ao rap, que acho que é o mais importante assim de falar, que é o que tem mais destaque, acho que o trabalho dos artistas em Portugal está a ser muito bem feito, acho que não existe um manual do tipo, queres fazer rap, então tens que saber tudo sobre o hip-hop, não, as coisas são livres, o hip-hop também é a liberdade, liberdade inclusive para tu começares a fazer rap sem perceber o que é que é o rap de facto, mas acho que sim, que se houvesse um knowledge maior, da parte desses artistas, eles podiam ser artistas mais fortes no rap. Isso vai com crescimento também, não é? Mas acho que o hip-hop Tuga, a nível do rap, e não só, temos excelentes grafitters, b-boys, djs, mas a nível do rap em particular, que é o que tem mais destaque, acho que está muito forte, acho que a geração anterior era mais forte, porque nós ainda não temos ninguém a fazer os clássicos, a eternizar músicas, digamos assim, como nós tivemos na geração anterior, temos alguns artistas, mas não com a mesma frequência que tínhamos nisso, o Vallette eternizou músicas, o Sam Daquille eternizou músicas e vários outros artistas do passado eternizaram músicas, há artistas que têm poucas músicas, tipo Bónus, um exemplo, mas tem uma música, mas é um clássico, então, hoje nós temos algumas músicas que tornaram-se sucesso, hits, mas eu preciso de se calhar mais anos para assim, agora daqui a uns anos é que vamos ver se realmente um álbum, tipo educação visual, se marca uma geração, como marcou, por exemplo, um álbum de Vallette. Isso é que eu estou a sentir que se calhar não vai acontecer, porque hoje em dia é tudo muito mais rápido, a geração anterior beneficiou disso, mas também há muito mais quantidade, com a rapidez há muito mais quantidade e também não te focas, se calhar, tanto numa coisa, porque depois aparece logo outra, depois logo outra, depois logo outra. Esta geração tem esse problema, pronto, contra eles, contra nós, porque somos todos também desta geração, estamos aqui a fazer as nossas coisas, mas a gente vai lidar com isso, o hip-hop também é isso, é nós nos renovarmos e nós estarmos sempre prontos para os desafios. E é isso, o evento vai ocorrer dia 26 de novembro, no Superboc, ainda há bilhetes, é Ticket Line, ao bocado explicaram-me um bocado de confusão, há bilhetes, explorem. Há bilhetes lá em baixo, lá em baixo, não sei não dizer plateia. Pronto, vão lá e comprem este bilhete, vai ser um espetáculo incrível, muito obrigado por terem vindo, estamos juntos. Obrigado a nós. E esperemos que seja um evento incrível, em princípio, eu e o Ricardo, poderemos lá estar. Já agora, amanhã vai haver um show de uma amiga minha que por acaso veio comigo, a Bia Ferreira, na casa do Alentejo, então comprem bilhetes para o Superboc in Stock, não sei se há problema em estar a fazer publicidade, mas comprem que a Bia Ferreira veio do Brasil, chegou hoje diretamente para fazer o espetáculo amanhã. Fresh. E é isso. Um grande abraço para a Bia também, obrigado por tudo, é Bicapa, muito obrigado. Estamos juntos, família. Obrigada.